Olá pessoas! Boa tarde, bom dia e boa noite. É mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou eu, Caio. O vídeo agora vai ser uma OCP. Eu gostaria de conversar, debater, enfim, aprimorar um pouco... Tem um pouco a ver com o vídeo anterior que eu fiz sobre escravidão, mas com um pouco de um outro ângulo, talvez. Um ângulo um pouco diverso. Eu vou reflexionar... Vou falar assim, aleatoriamente, fazendo uma reflexão, falando algumas coisas sobre dívidas. No sentido de que... A gente já nasce com dívidas, a gente morre com dívidas, a gente está endividado a vida inteira. Por exemplo, se a gente nasceu, a gente vai ter que comprar roupa. Com o nosso dinheiro não, com o dinheiro que nos mantém, com os pais, com os dinheiros dos responsáveis. Vai ter que comprar roupa, vai ter que comprar alimento, vai ter que comprar moradia, vai ter que comprar água, vai ter que comprar luz, vai ter que comprar... Enfim, você já nasce devendo. Mesmo que você não seja uma dívida pessoal, a dívida é da sua família. E a partir do momento que você ganha independência ou vai crescendo, você continua devendo. Você vai fazer a escola, vai ter uma dívida de burrice, uma dívida de aprendizado, onde você vai ser obrigado a aprender. Isso já é um modo de dever, é um modo de você ser obrigado a pagar uma dívida. Pagar uma dívida é você aprender a ler. Pagar uma dívida é você aprender a fazer conta. Pagar uma dívida é você aprender as regras da cultura da sociedade. E também pagar uma dívida significa você seguir as regras da cultura da sociedade, no sentido de tanto agir de acordo com o que deve agir, como dar o valor que deve ser dado para as coisas. Você vai dar um valor para o dinheiro, você vai buscar usar a sua força de vida e gastar a sua força de vida para pagar as suas dívidas, no sentido de que você vai buscar alimento, você vai buscar dignidade, você vai buscar vestimenta, você vai buscar afeto, você vai buscar profissional, intelectualmente falando mesmo, você vai buscar conhecimento e para você buscar conhecimento você tem que estar devendo. Você tem que ter uma espécie de força, energia, uma predisposição para pagar por aquilo que você vai adquirir. Quando você faz faculdade, você paga. Por exemplo, você tem um professor que pode te incutir ideias e cultura ou intelecto ou episteme do any modus, mas você vai sofrer. Porque dívida é sofrimento, então a gente está amarrado às dívidas. E se você vai aprender, você vai estar num processo de dar alguma coisa para o outro, ou seja, dar a sua potência, dar a sua existência, dar a sua crença, dar a sua moral, dar o seu sangue mesmo, no sentido de que você vai ser preenchido e no momento que você é preenchido, ou seja, já aprendeu alguma coisa, se instaurou, se instituiu como membro da sociedade. Quando você se preencheu pela sociedade, se preencheu pela herança da sociedade, você herdou a herança da sociedade, a sua dívida foi paga. E a partir do momento que você pagou essa dívida, tipo, por exemplo, aprendeu a ler, dolorosamente, ganhando nota, ganhando punição, ganhando tortura, ganhando pressão, any coisas. Toda vida é cheia de pressão. A partir do momento que você ganha, digamos, você pagou essa dívida, você vai ter uma outra dívida. E qual a outra dívida? A outra dívida é você exercer um trabalho onde você utilize esse conhecimento que você adquiriu. Se você aprende a ler e você tem uma função, tipo, de escritor, ou qualquer outra função que envolva a escrita, você vai ter uma função social. Essa função social nada mais é do que uma dívida na sociedade onde você vai usar suas habilidades adquiridas que você conseguiu conquistar e pagou por elas a um preço caro para que você novamente, agora em um desequilíbrio, tenha algo a contribuir para alguém ou para a sociedade. Você vai ter que exercer um trabalho, então você vai ter que sofrer, digamos que você for um datilógrafo, você vai ter que trabalhar e ralar para você ganhar, através do seu esforço, da sua energia, do seu modo operante social, lucros. Esses lucros são a subsistência, são trocas. Você troca a sua cultura por um escambo, por um escambo de outras pessoas que fazem outras funções. Se tem um agricultor, o agricultor vai ter que trocar a sua energia, a sua vida, o seu esforço, o dia a dia, embaixo do sol, tratando das plantas, cuidando das plantas, para pagar a dívida dele. A dívida dele é o alimento. E o excedente vai ser a venda, e essa venda vai ser aquilo que vai conseguir comprar outros bens que ele não produz. Por exemplo, roupa, ou outros tipos de alimento, ou maquinário, ferramenta, enfim, ele vai fazer escambo com outros membros da sociedade. Nada é de graça e tudo é dívida. Então, esse agricultor está em dívida, a pessoa de quem ele compra está em dívida, a pessoa que compra dele está em dívida, todo mundo está endividado. Todo mundo vive por um desequilíbrio de troca, uma troca constante, onde você tem um sofrimento constante de estar na busca constante de suprir as suas necessidades mínimas e conseguir sobreviver. Isso é triste. Isso é irritante. Isso é irritante por quê? Porque se você nasce, você é obrigado a aprender certas ditativas. Não tem como fugir. Você tem que seguir a regra, seguir a cultura. E depois que você segue a regra cultura, você é convidado a sofrer ou convidado a se sentir bem e a aceitar e acreditar que o que você está fazendo é certo. Tipo, ah, digamos, eu passei na faculdade. Aí, beleza. Aí o que acontece depois que você passou na faculdade? Você faz o curso. Você é obrigado a acreditar e defender que aquilo que você está fazendo é o certo, que aquilo que você está fazendo é o melhor. Que o conhecimento que você está adquirindo é o adequado da sua cultura. É o supra-sumo, né? Tem um grande valor, tem um grande peso, tem uma grande dignidade em aprender aquilo. Você se torna uma pessoa que tem que se sentir bem por ter um conhecimento. Digamos que você vira um químico. Você tem que se sentir bem por ter se tornado um químico, por ter aprendido todas as regras, por ter aprendido toda a história humana. E você vai virar uma espécie de livro, uma espécie de reservatório desse conhecimento. E a partir disso você pagou a sua dívida. Você cumpriu o seu dever como um cidadão. E você tem que fazer uma outra dívida. Essa outra dívida é você ser membro da sociedade e usar essa informação que você adquiriu no decorrer do seu sofrimento. Você só pode sofrer anos e anos fazendo essa faculdade, ralando inúmeros assim para aprender, para decorar, para lidar com aquilo, sofrendo com pressões diversas, de hierarquias diversas. Aí você chega num patamar onde você supera tudo aquilo, termina a faculdade e você tem uma nova dívida. A nova dívida é você conseguir trabalhar. É você trabalhar, sei lá, sete horas por dia fazendo, sei lá, um químico novo, um remédio aqui, um alimento ali, fazendo uma análise biológica, química de outra coisa. Sendo membro da sociedade, às vezes sendo professor, então você vai continuar pagando a sua dívida. Porque você vai trocar aquilo que você adquiriu por outras coisas. Que geralmente por um valor monetário. Esse valor monetário vai ser a moeda que vai gerenciar o quanto você pode ou não ter dignidade em adquirir posses, em dominar e controlar posses. Para você ter um carro, para você ter, sei lá, bens materiais dentro da sua casa, para você ter acesso à internet, para você ter acesso à cultura, para você ter acesso até pessoas. Porque você, digamos que, queria conquistar alguém e você tem que ter uma espécie de status. Esse status vai ser você ter dinheiro, você ter profissão, você ter roupa, você ter família, você ter educação, você ter conhecimento. E através dessas espécies de medalhas que você vai envelopando no pescoço, jogando em cima de si mesmo, que vai se tornando a sua identidade, isso vai ser o seu valor na sociedade e isso vai ser reconhecido por outras pessoas. Se você quiser um relacionamento, seja afetivo, seja um relacionamento de amizade, vai ter interesses envolvidos onde você vai ter que ter essa posse e fazer uma dívida com essa pessoa que vai dar o amor dela para você. Então você vai comprar o amor da pessoa de acordo com as características que você possui. Porque você é um indivíduo que se formou na sociedade, no meio social, acumulou um monte de características e um monte de conhecimentos e um monte de valores. Esses valores são aquilo que são reconhecidos pelas pessoas ao redor e as pessoas ao redor vão dar notas para esses valores e vão dar valor para você de acordo com o amontoado de coisas e você vai ganhar em troca coisas que a pessoa pode te dar. Então não vai ser de graça, vai ser sempre um escambo e você também vai dar em troca coisas que só você pode dar para a pessoa. Vai ser um escambo sempre de busca do equilíbrio onde o equilíbrio não existe, onde o equilíbrio nunca pode ser alcançado, onde sempre vai ter que ter um desequilíbrio. Isso é tenso, cara, isso é tenso. Quando você pensa no quanto você tem que ralar mesmo, ralar dia a dia, assim, seja uma pessoa que olha no metrô, olha no metrô, olha para a cara das pessoas no metrô, acorda noito da manhã pegando a hora do rush. Todo mundo devendo, todo mundo tendo que trabalhar, tendo que sofrer um monte, tendo que fazer funções que necessariamente têm sentido na vida deles, ou que eles têm que acreditar que têm sentido, ser uma espécie de marionete de um sistema muito mais amplo, que é um sistema coletivo de relação social, trabalhar todo dia, sofrer todo dia e dormir cansado para comprar comida que não deveria ser uma coisa que tem preço, porque comida é natural, comida é da natureza, pagar a água, pagar a eletricidade, e como de água? Pagar a água. Água? O preço tem água? Caralho, quem pôs esse preço na água? Quem foi o filho de uma puta que pôs esse preço na água? Sério, às vezes... entendeu? Aí, ah não, mas aí tem todo um mecanismo, uma técnica que tem, sei lá, engrenagens que têm que ser feitas de modos específicos e tem um custo para extração do minério e tem um custo para manutenção dos trabalhadores extraindo minério e cria todo esse círculo econômico de transferência de matérias e posses de lugares, de exploração de lugares, para você conseguir, sei lá, fazer engrenagens para fazer uma usina hidrelétrica, para essa usina hidrelétrica dar uma energia para todo o sistema, assim, devagando mesmo. E esse sistema dessa energia elétrica tem um preço, então você está devendo, porque você está usando a energia elétrica e você tem que subsistir e manter todo o sistema, manter todos os trabalhadores que extraem os minérios, manter todos os trabalhadores que criam as engrenagens, os que montam a hidrelétrica, os que criam as linhas de transmissão para que você e todo mundo tenha energia elétrica. E todo mundo está devendo. E todo mundo está devendo. Mas de onde vem o valor? De onde vem o valor inicial? Onde diabos tinha o valor na porra do minério? Onde diabos tinha o valor na porra da hidrelétrica? Por que diabos eu tenho que pagar a luz? Por que diabos as coisas funcionam desse modo? Essa é uma crítica muito complicada. E você vai achar uma resposta arbitrária. Não tem valor. Não tem valor. No fundo, no fundo, não tem. Está tudo de graça. O ponto é que a gente fez essa hierarquia, fez esse desequilíbrio para transmitir um modo de transmissão de riquezas, um modo de transmissão de relações, como se de fato tivéssemos sentido e significado nas coisas. Porque se a gente não tivesse feito isso, a gente sentiria muito mal, talvez. É uma teoria. Dá para pensar mais sobre isso em outros momentos. Mas isso me irrita pra caralho. Por que diabos eu tenho que batalhar todo santo dia, viver de maneira imbecil? É completamente imbecil. Vem dizer que não é imbecil. Pegar transporte para, enfim, fazer um serviço de bosta, porque eu sou parte da sociedade e eu sou meio que um membro alienado. Um membro. Um dos membros, inúmeros membros. Um dos inúmeros pessoas alienadas dentro de um círculo de produção e um círculo de vida cultural completamente estúpido. onde a transmissão de valores e significados e transmissão literal de posses é completamente arbitrária e sem sentido. E eu tenho que, por exemplo, aprender todo um ditame cultural familiar ou, sei lá, de ensino mesmo, de governo, de escola, no sentido de ser alfabetizado. E depois de ser alfabetizado eu tenho que me especializar pra ganhar um papel social e, a partir desse papel social, eu ganhar um valor e as pessoas ficarem devendo pra mim e devendo pra minha força de trabalho e devendo pra minha força adquirida e eu tô devendo pra elas. O tempo inteiro é uma dívida em cima de dívida. E todo mundo deve pra todo mundo. E ninguém consegue fazer as coisas de graça pra ninguém. Nada. Nem relacionamento humano, nenhum tipo de relacionamento humano tem ausência de valor. Todos eles têm um peso ali. Tipo, ah, se você não for bonito, você perde ponto. Se você não tiver dinheiro, você perde ponto. Se você não for inteligente, você perde ponto. Se você for terraplanista, você perde ponto. Se você for bolsonarista, você perde ponto. Se for petista, você perde ponto. Ou ao contrário, se for planista, globalista, né? Globalista, perde ponto. Se você falar que um mais um é três, você perde ponto. Se você falar que um mais um é dois, você ganha ponto, né? Porque você tá de acordo com o sistema. Mas, então, é aquele esquema de ponto pra cá e ponto pra lá Pra você qualificar uma existência E essa existência dentro de um círculo brutal de interações Onde tudo é regrado na base da pancada, na base da dívida, na base do sofrimento Onde você é privado dos bens essenciais da sua vida A menos que você faça algo em troca Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que respirar Literalmente, faz sentido numa vida arcaica Onde você tem que cultivar a terra pra você conseguir os bens Isso é refletido num macro sistema de comércio Onde você, além de cultivar a terra pra conseguir os bens E põe valor em todos os tipos de ferramentas e de transformações que você faz com o meio E fica nessa complexidade absurda De relações Onde tudo passa a ter valor para além da sobrevivência do essencial E as coisas se tornam cada vez mais supérfluas E cada vez mais, digamos, fúteis Cada vez mais distantes da vida brutal mesmo Da vida pertinente Da vida onde você tem tudo de graça E tem que se virar com as dinâmicas da natureza E a partir do momento que você cria uma natureza social E essa natureza social começa a criar regras internas Complexas e labirínticas E enigmáticas E que forçam você a seguir O modo de vida natural também Porque se você seguir o modo de vida natural De você ter que plantar e colher E dominar o meio ambiente Pra que você consiga plantar e colher E não morrer de fome E não ter crises de alimentares por N motivos Seja por causa da temporalidade De climática Ou de, sei lá, pragas Aí você tem um domínio pleno disso E após isso você cria outras regras Inúmeras que não tem nada a ver com a natureza Porque todo mundo já consegue se alimentar Digamos que você tem um domínio pleno da natureza Você já consegue se alimentar plenamente A natureza não mais deixa de suprir A sua necessidade essencial E as regras secundárias Que são as regras sociais Elas te fazem ter novas dívidas E novos trabalhos E novas orientações E um mecanismo infinito Constante de continuidade Do seu sofrimento E continuidade do seu esforço Num berço social Onde você tem que manter em movimento E se manter em movimento E entrar num processo estranho De adquirir produtos E vender produtos Vender a si mesmo E comprar outras pessoas Comprar o trabalho de outras pessoas Comprar a técnica de outras pessoas Comprar o intelecto de outra pessoa E a partir do momento Que você só pode comprar Porque você tem algo a dar Mas você está em dívida Quando você compra Por quê? Essa é a pegada Porque você tem E é necessário que você compre Se você não comprar E essa é a graça da dívida Você tem que comprar E ficar devendo Porque se você não fizer A parte da sociedade E você não for lá E aprender as coisas Você é privado Do essencial Você é colocado À margem das coisas E você é excluído Da própria natureza Da teia social Do ramo social Do meio social É o que a gente faz Com os outros em geral A gente tem uma dinâmica Pós-naturalista Uma dinâmica humanista Onde a gente criou Regras novas Para as pessoas agirem E as pessoas Que não seguem essas regras Elas são limadas Literalmente Da dignidade da existência Mais ou menos isso Eu sei que algumas coisas Ficaram um tanto quanto Verborrágicas Um brainstorm da vida Quando você começa a falar De maneira mais ou menos Fluida e aleatória Sobre assuntos que vem Na sua cabeça No caso na minha Mas eu queria falar sobre isso Porque estava me irritando E é uma OCP No sentido de que Todas as pessoas Estão nessa teia Pós-naturalista Essa teia Onde as necessidades Já foram supridas E já foram Dominadas Onde o meio Já está dando Aquilo que ele deveria dar E você cria Novos dívidas E novos valores E novos Enfim Outras coisas Para escravizar as pessoas E era isso que eu queria falar Personagens fazem isso Pessoas fazem isso E eu queria Debater um pouco Sobre isso Sobre o como a gente Remodela a nossa Relação Uns com os outros Para sempre se manter Em desequilíbrio E nunca E nunca existe um equilíbrio real E esse desequilíbrio Ele sempre é uma espécie De transição Constante de um para o outro E você Fica sempre Comprando coisas E você precisa Dar a sua vida Para comprar coisas E você precisa Dever para as outras coisas Mesmo que sejam Coisas que não tem uma identidade Sejam Uma teia social mesmo Uma coletividade Isso é extremamente estranho Extremamente estranho Por exemplo Eu tenho que dar o meu intelecto E o meu esforço Para aprender certas coisas Para depois Adquirir essas coisas Fazerem os outros Deverem para mim E eu estou adquirindo isso Porque eu estou devendo Para os outros Mas vocês entenderam a ideia E essa é a OCP de hoje E essa OCP É a transferência da dívida A dívida eterna Da humanidade Para com a humanidade Obrigado por me ouvirem Até uma próxima Reflexão Estranha Essa reflexão É um pouco estranha Eu acho que Ficou bem estranho Mas Bom É isso Até mais Tchau